Eu ex-amor se não for pedir muito Dei-me outra chance pela última vez E seus adeus de quem canta e chora E seu ex agora não quer ser mais ex Passei comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu gosto, aqueça em seu corpo Receba o tipo de minha mulher Torna possível ou quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouvir o fim Você será pra mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como o geólogo do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto trancado Eu faço o pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca de afeto Do seu alfabeto eu vou doar ao seu E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu não sei se eu arretto